As maiores dificuldades de divulgação da literatura brasileira é, eu acho que é a disponibilidade a ler alguma coisa que sai da oferta que é feita através do mercado. Por exemplo, autores que têm o respaldo de uma grande editora sempre vão ter um apoio de publicidade dessa editora. Tem outros que funcionam como uma espécie de culto. Fonseca funciona assim. Por quê? Porque tem um grupo que lê Fonseca, que sempre lê Fonseca. E, aliás, os editores da obra do Fonseca são amigos do Fonseca e são admiradores do Fonseca. E, em torno deles, começou a crescer uma série de leitores do Rubem Fonseca que eu acho ótimo, porque é uma entrada ao conhecimento de uma cultura. Especialmente, por exemplo, o último livro dele, de crônicas urbanas, é um livro que fala do Brasil, fala de uma forma diferente. Fala de um... não é uma ficção, não é uma história policial, não é um conto. É um relato de experiência do escritor. Então, eu acho que o Brasil está presente nesse livro e o leitor mexicano pode ter uma entrada à leitura. Tem os clássicos que muita gente identifica, Jorge Amado, quem mais? Machado de Assis, infelizmente, não é tão conhecido. E... poetas... os poetas, bom, os poetas têm menor ibope, como falam, mas quem conhece um pouco da tradição sabe da existência do Carlos Dumas de Andrade, alguns de Manuel Bandeira, alguns de João Cabral de Meloneto. Mas é difícil a difusão. Eu acho que se dá por outros caminhos esses interesses. É um interesse, uma curiosidade que nasce, não sei, por uma espécie de encantamento. Você tem que ir atrás do assunto, ou o assunto não vai vir para você. A gente tentou, muitas vezes, de traduzir autores que achamos que poderiam ser bem recebidos. Por exemplo, Dalton Trevisan, que é um conto muito rápido, muito chocante, às vezes. E a gente fez tradução, publicou, mas não teve uma repercussão. Por quê? Porque o mundo editorial é um mundo regido, hoje, muito pelas leis do mercado. E se tem alguém que acredita em um escritor, por exemplo, o caso do Fonseca, vai empurrar o escritor. Mas, se não, não vai ter uma razão clara. Os prêmios, às vezes, impulsam. O prêmio Nobel que foi dado para Saramago fez a sorte do Saramago no mundo inteiro. E no México teve uma recepção boa. Os prêmios fazem isso, os filmes, às vezes, mas nem sempre. Um exemplo que eu poderia dar é Cidade de Deus. O filme foi um filme que teve alguma repercussão, mas não levou as pessoas que foram assistir o filme a comprar o livro, procurar o livro. E o livro estava ali. O livro foi publicado, foi oferecido, mas rapidamente sumiu. Porque assim é o mercado. Rapidamente as coisas desaparecem. As apostas dos editores...